Esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas Mas mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Trapa, 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 Trapa Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Relaxa, Trapa, Trapa, Trapa Relaxa, Trapa, Trapa Esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas Mas mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Trapa, 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 Trapa Trapa, Trapa, Trapa Trapa, 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 Trapa Trapa, Trapa, Trapa Trapa, Trapa, Trapa Trapa, Trapa 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 Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Elas tremei a xeré, que um e o saco, saco, saco Elas tremei a xeré, que um e o saco, saco, saco E o saco, o saco O saco, o saco, o saco